Estamos de volta e é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar da reforma tributária que foi votada ontem pela Câmara, a regulamentação. Eu converso agora com a advogada tributarista Jaqueline Maier. Doutora Jaqueline, boa noite. Boa noite, Denise. E vamos falar dessa regulamentação que ficou uma grande expectativa. Nós tivemos algumas disputas de última hora, a inclusão da carne também, para garantir a isenção. Não tivemos toda aquela discussão, voto em separado também, a questão da arma, que muita gente queria que armas e munições ficassem no imposto seletivo, o imposto chamado do pecado. Mas antes disso, ficou uma grande dúvida, porque tem muitas taxas diferenciadas, 60% por exemplo da alíquota para a saúde e educação, você tem uma tributação menor para trabalho intelectual, científico, tem a questão da carne, de cesta base, com uma série de produtos, e a Câmara provou uma trava, que a alíquota não possa passar dos 26,5%. Agora, com tantas diferenças aí de cobranças, vai ser difícil manter isso, né? Sim, Denise, certamente. O que o governo estima é que a inclusão da carne dentro da cesta básica nacional já implicaria num aumento de pelo menos 0,5% na alíquota padrão, que é essa de 26,5%, ela já pularia para 27%. Considerando ainda os benefícios relativos aos medicamentos que não estavam anteriormente nessa lista de benefícios e que passaram a entrar ontem, com 383 com isenção total, alíquota zero, e os outros com redução de 60%, então eles vão pagar 40%. A inclusão desses medicamentos ainda implicaria num aumento de 0,3% a 0,5% na alíquota padrão. A gente ainda tem um outro ponto, que foi a trava do imposto seletivo aplicada aos bens provenientes de mineração, aos bens minerários. Isso significa que eles vão pagar e eles vão ter uma trava de 0,25% para esse imposto seletivo. Antes, essa trava só era aplicada ao minério de ferro. Então, a gente ainda tem mais esse fator que estava projetado ali para manter a alíquota em 26,5% e que pode elevar, sim, essa alíquota. É importante a gente ressaltar que a definição da alíquota vai ser ao longo do tempo, porque o imposto novo, o IVA, ele vai sendo aplicado, começa com uma alíquota menor e vai substituindo os outros cinco tributos. Não é o contribuinte que vai ter que fazer essa conta, ela virá pronta, mas eles vão testando porque a intenção também é preservar a arrecadação dos estados e municípios e do governo federal. Exatamente. Então, tem esse novo pacote tributário, cinco impostos e um só, que é dual, uma parte vai para os estados e municípios e outro governo, mas vai ser testado na prática até 2032. Exatamente. A gente só vai ver essa alíquota sendo aplicada na sua integralidade em 2033. Até 2032, a gente vai viver um misto entre os dois sistemas. O sistema que a gente tem hoje, então a gente vai continuar pagando um pedaço de CMS, de ISS, enfim, de todos os tributos que a gente já paga hoje sobre o consumo e a gente vai passar a pagar um pedacinho desses novos tributos, desse IVA dual, do IBS e da CBS. Isso vai aumentando esses novos tributos ao longo do tempo e reduzindo os tributos que a gente tem ao longo do tempo. Essa conta não é o contribuinte que vai fazer, não é quem está em casa que vai fazer. Como você disse, ela vem pronta, ela já vai ser indicada. Então, no momento em que eu fizer uma compra, eu já vou ter a noção de quanto de IBS e de CBS ali eu estou pagando em relação àquela mercadoria, porque um dos princípios da reforma é a transparência. O contribuinte vai saber quanto ele paga de tributo no momento em que ele adquire. Mas essa alíquota total, ela só virá em 2033, porque a gente ainda vai pagar um pedacinho disso que a gente já paga hoje, CMS, SS, IPI, Piscofins. Bom, e o projeto vai ter que passar também pelo Senado agora, pode sofrer outras mudanças. Se houver mudanças, vai retornar para a Câmara e o Senado já pediu que não haja urgência na tramitação que limitaria o prazo a 45 dias. Então, vai ter uma discussão mais aprofundada de vários temas. Sim, inclusive já foi designado relator para análise desse projeto de lei lá no Senado, que é o deputado Eduardo Braga. E ele se manifestou ontem mesmo dizendo que as posições dele a respeito de vários temas já são conhecidas, especialmente a necessidade de discussão profundamente dentro da CCJ e com audiências públicas. Então, ele defende e vai trabalhar nisso até agosto, quando um calendário vai ser proposto para a discussão e para levar esse projeto à votação, no sentido de tirar essa urgência, essa medida de urgência, para que esse projeto não tenha esse prazo tão curto e possa ser discutido com setores, feitas outras audiências públicas, no modelo do que foi feito na Câmara. É porque é uma coisa muito séria, é um tema muito sério. Nós tivemos a inclusão, por exemplo, da carne em cima da hora, a questão dos medicamentos foi no último dia, teve a votação das armas, aliás, chamou a atenção essa votação, deu 316 votos contrários à taxação maior, a inclusão na lista da taxação do pecado contra 155 favoráveis, inclusive o PT deixou livre a bancada, a oposição, os partidos de esquerda foram os que mais votaram contra, agora não se pode falar que armas não façam mal, inclusive não serem as armas adquiridas pelos policiais, é as que circulam pela população mesmo. Sim, Denise, exatamente, a proposta em relação às armas, ela previa a taxação pelo imposto seletivo de armas e munições, exceto aquelas adquiridas pela administração pública. As armas e munições adquiridas pela administração pública nem precisavam constar ali daquele texto, porque elas já gozam dessa prerrogativa, de não serem tributadas, mas o legislador queria ali naquele momento pensar em deixar isso muito claro para não ter esse tipo de discussão. E sobre essa questão de armas e munições fazerem realmente mal à saúde, os números, especialmente os números divulgados no Atlas da Violência recentemente do IPEA e pelo Instituto Soldar Paz, eles noticiam que as armas são o principal instrumento utilizado nos crimes contra a vida. As armas matam muitas mulheres vítimas de feminicídio, 50% das mulheres mortas por feminicídio são mortas por armas de fogo. Então a gente tem números que corroboram essa tese de que as armas e munições são letais, são lesivas à vida e à saúde. Bom, vamos ver como vai ficar o texto final. Agora, em princípio, na sua avaliação, haverá a simplificação esperada? Deixando de lado essa discussão do tamanho da alíquota, não é? Porque ele substitui, a gente fala, são só cinco tributos, mas CMS, por exemplo, tem 27 legislações diferentes. Cada estado cobra o que quer, tem incentivo, tem alíquota diferente. Então, vai unificar. Sem sombra de dúvidas, o maior avanço da reforma tributária nesse país é tirar o contribuinte de um cenário em que ele tem que lidar com, como você disse, com 27 legislações de CMS, mais de 5.500 legislações municipais. É um número absurdo. É muito difícil lidar com esse cenário, é muito difícil ter previsibilidade, é muito difícil prever como vai ser a sua conduta se você vender uma mercadoria para um outro estado, para um outro município. Então, a legislação nova, a reforma tributária simplifica, sim, esse aspecto. Ela vai trazer outras dificuldades. Esse período de transição vai ser um período mais difícil, mas é óbvio que ela traz inúmeros benefícios. Repensar os benefícios fiscais que existem, consolidá-los no texto da Constituição, para que outros não venham com tanta facilidade, e nem esses sejam revogados com tanta facilidade, é muito importante. Então, a gente vai, sim, avançar, mas a gente vai ter um período difícil, sim, nos próximos anos. Essa transição e quem vai controlar tudo isso, cashback e tudo mais, e esperar que a alíquota não suba muito, além dos 26,5%, que já é das maiores do mundo. Sim. Como eu disse, a projeção, ela já ultrapassa os 27%, considerando as carnes e os medicamentos, a princípio. Mas existem ainda muitas possibilidades de mudança no texto lá no Senado. Nada do que foi aprovado na Câmara é definitivo. Lá no Senado, tudo vai ser discutido novamente. E a gente pode ter alterações para manter essa alíquota em 26,5%. Perfeito. Agradeço muito a presença da advogada tributarista, Jaqueline Maia. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, Denise. Boa noite. Com vocês.